Peritos do Instituto Renato Chaves foram ao kitnet no bairro São Raimundo, município de Santo Isabel do Pará, onde morava acusada de participar do assassinato de Joelson Souza, morto na última segunda-feira em um hotel, no município de Ananindeua. Eles recolheram vários objetos do local, como roupas, louças e eletrodomésticos, e até travesseiros. O material será usado para a coleta de DNA da acusada. Vários curiosos se aglomeraram no local. Esta mulher, que não quer ser identificada, conta que a acusada morava há cerca de três meses no kitnet com um homem. Na última terça-feira, dois dias após o crime, ela ainda foi vista no bairro. Vi ontem de manhã, ela chegando de mototáxi. Ela sempre andava de mototáxi? Sempre, né? Às vezes ela chega de mototáxi. Ela chegava assim à noite, cedo, tinha um horário fixo? Não, mano, para falar a verdade, poucas vezes via, né? E não sei o horário que ela chegava em casa, nem saía. Coincidiu ontem, ela estava limpando a área da minha casa e ela chegou. Segundo ela, o rapaz estaria oferecendo 500 reais para vender alguns objetos da casa. O dinheiro seria para uma viagem para o Maranhão. O mototáxi estava falando que ele queria vender as coisas por 500 reais. Ele ia embora? Ele ia embora para o Maranhão, que diz que ele tinha um filho muito doente lá, que estava morrendo. Ela ainda apareceu por aqui? Estava andando normal aqui? Segundo o que me falaram, ela estava com o chapéu preto, foi tomar café. Então saiu naturalmente por aqui ontem, só que se escondeu um pouquinho. Esta outra moradora do bairro, que também não quer mostrar o rosto, conta que a mulher estaria interessada em alugar este estabelecimento, próximo ao kitnet, mas não teria fechado o contrato porque estava sem dinheiro. Ela disse que ela estava com problema para resolver e estava esperando um dinheiro que ia chegar, que vinha para ela de Macapá. Foi isso. Para ela pagar, ela estava esperando vir esse dinheiro? Talvez fosse isso. Só que o meu filho estava já não querendo alugar, né? Porque até mesmo não está acabado o ponto, não está terminado o serviço de acabamento. O delegado responsável pelo caso disse que pretende encontrar algumas pistas com material coletado pelos peritos. E as buscas continuam. A gente vai fazer uma nova reunião em Belém para avaliar o que foi feito aqui. Os documentos seriam para verificar a identidade verdadeira da Natália, no caso? São papéis, alguns papéis que foram encontrados. A perícia foi realizada, foi apreendido o material e a gente vai aguardar o laudo. A perícia foi realizada, foi realizada pela Natália, no caso? A reserva é prévia foi realizada, que foi realizada pela Natália, no caso? A CIDADE NO BRASIL